Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Aqui quem tá falando é a Auricélia Lima e bem-vindos pra mais um vídeo. Hoje o vídeo é bem rápido, quero dividir com vocês, pessoal, essas lindas orquídeas aqui do Nagumo, em Santo André, na Vila Luzita, tá? Gente, tão muito bonitas, apenas R$ 39,90, tem branca, tem essas multifloral aqui, cheia de florzinha roxa, tem rosa, tem branca pintadinha, amarela, roxa. Ai, gente, tão maravilhosas, um desenho mais lindo que o outro, olha só essa daqui do miolo roxo, né, tá maravilhosa. Olha o vegetal, gente, muito bonito, né, dessas orquídeas, olha essa coral, tem também bege, tem essas aqui, cheia de listrinha, né, estriada. Olha essa, gente, que espetáculo de orquídea. Tem também calanchô e antúrio, né, tem bastante planta diferente, tem essas palmeirinhas, olha essa, gente, tão show, lindas, maravilhosas, R$ 39,00, né. Tem também algumas aqui sem flor, né, já caindo a flor, mas tá R$ 39,00 ainda. Palmeirinha, calanchôi, tem também suculentas, né, outros tipos de planta, mas elas tão muito bonitas. Então, se você mora aqui na região da Vila Luzita, né, em Santo André, dá um pulinho no Nagumo, gente, espero que vocês gostem. Beijos, fiquem com Deus!